e vamos embora hoje aqui trabalha na serrada bora ver que o peso milho e não esquecer né inscreve-se no canal no peso oficial a você uma quarta-feira maravilhosa e feliz dia dos namorados fica com Deus até a próxima não esquece inscreve-se no canal do peso oficial e deixe seu lado meu povo eu estou na serrada vou ver aqui a promoção do milho e hoje promete muito hoje tem milho por força hoje aqui hoje aqui tem milho por força aqui olha pra aqui é milho só promoção hoje olha pra ele olha que é a tua de milho ali olha pra ali a tua de milho rapaz milho por força bora ver o milho hoje tá barato né olha aí acaba já tá armando ali já ali olha olha pra aí olha a tua de milho olha pra aí qualidade e hoje aqui tá em 35 a 50 milho tem demais olha tem aqui daí um milho do irmão olha pra aí e milho por força hoje embora vem aqui olha aí só na césar aqui ó só no corpo a quem não quer mas milho tem tem muito vamos embora com fé em deus aqui com o seu e aqui em feira aqui do milho rapaz esse aqui esse aqui é hoje no rei tá no meu irmão essa noelinha não perto pôria e sei lá que ter uma boa tarde né quem é queivinha faithful ok tá quando meu irmão mais da conta agora é primeira né primeira quadrada tá certo obrigado enfim tem milho e tudo a quadrada lali ali é o pai de fogão que a turma tá se organizando ali mas daqui a pouco fazer aquele forró maravilhoso que chegou aqui de manhã de 6 horas da manhã de 3 de manhã de 4 e 5 horas agora tem milho novinha, esse aqui não está novinha, esse aqui está de qualidade mesmo, primeira qualidade, vai para mim, já tem aquele ali também, tem aquele ali também que é de Xangrande, vai para mim, aquele ali é de Xangrande, está sentado ali, eu conheço ele, o milho ali é com força mesmo, e aqui já é o parque do forró, a copo milha aqui e o copo do outro lado, olha lá, no lugar do copo. olha lá, olha aí, olha lá, mira qualidade, chegando mais, chegando mais mesmo, já tem o outro lado ainda que a turma está chegando agora, agora conhecer também aqui o parque do forró, daqui a pouco o começo do forró aqui, e aqui foi ocupando milho e dançando forró, assim não é? é só quando me dançando fozinha aqui aqui é o pai de coroa qualidade bom dia senhora do bom dia não sei lá outro lado também aqui e agora ali ainda tem é outra beleza ainda tem milha na galéia aí já chegou já para essa semana aqui essa serra aqui de milha 24 horas uma chega de manhã pode chegar olha vou mostrar ali também ali um carro também um cheio de milha para descarregar o dia meu filho e esse aqui está chegando agora e e ainda tem um aqui de reserva aqui aí lotado para daqui a pouco começar aqui o preço bom esse milho aqui é qualidade esse aqui é qualidade mesmo aí e aqui passar ele fica por cima aí a primeira qualidade do milho aqui esse aqui tá vindo vitória vitória feira nova é a vida que tem mais de ti e ainda tem outro lado lá também que eu sei não ver ela foi que eu vou ver lá não vê lá para com o milho aqui foi eu ver do lado lá lá outro lado foi eu venho lá milho verde e feijão verde aqui tem força as galéia que tá cheia galera cheia de milho lotado 1 e aí ela é aqui assim ó milho no rio aí aí e é só lote de milho aí ai e a gente tem lá de caindo um dia também para todo o preço de 40,50, 20,30 e hoje está mais aumentado. Hoje o dia do sol é tranquilo, fala de segurança ali, um dia se eu quiser vir roubar aqui vai não aceito não, para conhecer mais o lado de lá livre, conselho o amigo ali das antiga essa outra filha de milho aqui, essa aqui é bonita mesmo, essa aqui é bonita mesmo, vamos conhecer ali agora um rapaz que vem me sangrando, milho aqui, milho aqui é coisa boa. Agora um lado de lá, pegando a outra banda de lá, que tem milho mesmo, agora se embora com esse lá, vamos verão, aí você cadê, cadê o senhor aqui, cadê, tava aqui o senhor? Eu conheço ele, ele tem uma loja lá no, vocês tem ele lá no Quimbi, agora é sabido tá quanto é milho? 40. Mas, dá para fazer o menos? O cabarevão. O cabarevão não é 5. Já não. Já não, né? Só acima de nada umas 10, né? Eu compadre 35. 35. 35. Esse milho vem de onde? Barra de Gabilaba. Gabilaba, é? É longe, meu irmão. Agora, agora é bom. Ei, o teu milho é bom, hein? É bom. Não vim, não vim, né? Vai sair no YouTube, né? É. Ó o canal. Junho de Pedro Oficial. Escreva lá hoje no canal para você já assistir. É? Viu? Você já vai assistir hoje a Serraza aqui, e você e o Preciso do Milho e as promoções aqui da Serraza, de Pernambuco. Viu, meu filho? Beleza? E é, né? Ricardo do Milho. Ricardo do Milho, é? Ó aí. Só procura aqui, Ricardo do Milho. Preço bom e mercadoria boa. De onde? Barra de Gabilaba, meu irmão? Barra de Gabilaba. Rapaz, é longe. Dá quantos quilômetros dá pra cá? Dá... 180. É longe, né? Depois que aru-aru é? É. Rapaz. Não, é onde? É onde, é? Aibiserro, né? Ah, é. Viu, Batrão? Olha lá, beleza, meu filho. Mas o milho é bom. Só ali, tá? O milho dele aí é novo, meu. Primeira quadrada. Agora tem milho ali, que aquele ali ó, já foi pro mundo. É, já era. É, agora a turma aqui tá falando com força aqui, ó. Vamos embora mais ali daqui, que eu sei aqui. Milho novo é aqui. Vamos embora que outro tá tranquilo. Sossegado o outro. Chegou de três horas da manhã, duas horas. Vai encontrar um milhozinho aqui. Novinho, novinho. Olha aí. Milho novinho ali, ó. Milho novinho ali, ó. Milho aquasado, hein. É. É. Essa é a daqui, o dia de hoje, meu irmão. É lotada aqui, ó. Toma só com fã naquele milhozinho novo. Olha aí. Deixa eu sair daqui, ó. É. Tem aqui, tem a área do milho, da laranja, do abacaxi, mas hoje a gente tá só no milho, né? Vem ver aqui os fresos. Entre 35 reais e 40 reais. Não. Não esquece. Escreve no canal o Júnior do Peso Oficial e deixe seu lado, beleza? Vamos embora aqui. Terminando aqui o nosso trabalho. Pai do milho. Aí. Pai do milho e promoção é aqui. Vamos embora. Terminando aqui o nosso trabalho. Ô, Rafael, beleza? Não esquece. Escreve no canal e deixe seu lado, beleza? Vamos terminar aqui mais o nosso trabalho. Pra gente ir lá pra outra feira, né? Aqui, mais adiante. Agora, milho tem com força, né? Entre 35 e 40 reais. 30. Encontra aqui de todo o preço. Milho novinho. Milho novinho novinho. Encontra aqui na Serrada. Aqui, ó. Já adiante aqui. Aí. Pegado. Aqui já é essa outra rua aqui, pra nós terminar aqui o nosso trabalho, né? O Neco. Cadê o milho? Tá chegando, né? Tem a poesia ali. Crescel everything. Xanct 1500. Abril caso 87. Crescente não tinha House San Francisco, ou pegou uma volta até 187, Existe aqui. No Parque. 구اء um monte de tablo. O Carasca. Obrigado.